É o que, eletricista? Você ainda tá perdendo o orçamento pro Zé Faísca? Bom, se a resposta for sim, clica em Saiba Mais e garanta já a sua vaga pra semana profissão novo eletricista. Bom, essa dúvida aí veio do Heitor Souza, foto pra mim dele aqui, e ele falou assim, ó, dá pra medir corrente no multímetro? Existe algum risco? Então ele já tá preocupado com uma coisa que é séria. Primeira coisa, se você não tem experiência, você não sabe mexer com multímetro, elicate amperímetro, não começa a mexer, não começa a testar sem você estudar o anual, sem ver vídeo aí, mostrando como é que trabalha com eles. Primeira coisa que eu tô falando. Agora, a pergunta dele, dá pra medir a corrente com o multímetro, no caso esse cara aqui? Dá, só que eu tenho algumas recomendações aqui, na verdade, eu, por exemplo, não recomendo por quê? Eu vou explicar agora. Ó, primeira coisa, esse multímetro meu aqui, ó, ele tem um limite de corrente de 10 amperes. Então se a gente for passar uma corrente superior a 10 amperes, ele vai queimar o fusível. É essa marca aqui. Algumas marcas aí, mais baratas, ele já viu o multímetro pegar fogo, né, porque mediram corrente ou mudaram a seleção, medindo a tensão, mudou errado, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que você vai fazer essa medição aqui com o multímetro através de um diagrama aqui, ó, dá uma olhada. Ó, nesse diagrama aqui a gente tem um interruptor ligando uma lâmpada. Pra gente medir a corrente dessa lâmpada, a gente teria que abrir o circuito, né, o neutro aqui, na verdade, abrir o circuito, colocar o multímetro na escala de corrente alternada e no multímetro colocar as pontas de prova, a vermelha na parte vermelha, aqui no ponto vermelho e o preto no comum, que é o borne preto do multímetro mesmo. A gente teria que medir ele em série. Então, a corrente total que estaria indo pra nossa lâmpada, ela tem que estar passando dentro do multímetro. Então, galera, é por isso que eu não recomendo de forma alguma você utilizar multímetro pra medir corrente. Primeiro por causa da limitação de corrente que ele dá aqui, né, o fusível dele vai estourar acima de 10 amperes. Esse cara aqui tem alguns com 20, tem até com mais corrente aí. Por isso que eu não recomendo. O cara pode querer medir lá no quadro de distribuição e aí você vai ter um problemão lá. E outro detalhe é porque ele fica exposto, ele fica em série com o circuito. Então, a energia todinha tá passando dentro dele, a corrente total daquele circuito, né, daquela carga, tá passando dentro dele. Então, por isso que eu acho bem mais prático você ter um alicate anterímetro e lá e apenas passar na fase, você passa lá na fase e mede a corrente na fase do neutro e mede a corrente de circulação daquele circuito ali. É muito mais seguro, galera. Beleza, pessoal. Então, essa é a recomendação, né. Tem como sim, mas você tem que saber a carga, né, qual que é a corrente que tem nesse circuito que você tá querendo medir aí. No caso, uma lâmpada ou uma tomadinha com um equipamento específico, aí sim você pode usar. Apesar de eu não recomendar, eu prefiro o alicate amperim porque é muito mais seguro, tá bom? E aí, meu querido, gostou dessa dica? Eu tenho uma outra dica ainda mais filé do que essa. Principalmente se você quer se tornar um eletricista profissional, mais seguro e confiante e também que vai saber fazer qualquer tipo de serviço na área elétrica. Seguinte, logo abaixo aqui na descrição desse vídeo eu deixei um link pra você participar de uma aula online e gratuita comigo. Um grande abraço e te vejo lá na aula.